Como é bom quando um projeto dá certo, fecha com chave de ouro, todos ficam felizes e satisfeitos. Pois foi exatamente esse o sentimento de Evaldo Rosa, com a realização da primeira prova, Outros da Liberdade. Muitos vieram me abraçar e agradecer esta oportunidade. Quanto mais prova a gente fizer, mais experiência a gente pega, né? Adriano Streck, Volmir Guimarães, Luiz Felipe Moraes e Marcelo Bernardes são jinetes do freio de ouro. E correm lado a lado com profissionais do cavalo que não costumam ter tanta visibilidade. Os domadores e aqueles jinetes novos encontram uma oportunidade de estarem mostrando o seu trabalho. No freio às vezes tem rapaziada boa que treina bem, mas tem cavalo de morfologia fraca, então no freio dificilmente eles vão chegar, né? Então aqui sai todo mundo do zero e eles se tornam bem competitivos. A prova é a chance de mostrar o resultado de 10 meses de trabalho. Em jogo, 110 mil reais. É uma satisfação ver o sucesso da prova e do Evaldo primeiro, né? Ele agradecia a ele, que é uma pessoa que fomenta o cavalo crioulo fundamentalmente e que coloca uma genética importante, né? Os animais que correm aqui foram comprados chucros no remate do ano passado. Na prova de mangueira, apenas o aparte é cobrado. O baiar é adaptado, com percurso menor. Um diferencial da prova Potros da Liberdade é a premiação por etapa. 10 mil reais, 5 para o jinete e 5 para o proprietário. Dá um estímulo a mais para a gente correr, já dá para ver que o nosso serviço está mais valorizado também. É uma prova bem boa de correr. Pretendo voltar o ano que vem. Esta é a primeira experiência de Olavo na pista de esteio. Estreia também de Fabrício, como expositor em uma prova funcional. Moro na Bahia há 9 anos, né? E eu levei algumas éguas para a Bahia, só que eu nunca tinha oportunidade de comprar pelo canal rural. Então, quando surgiu a oportunidade da prova, a gente resolveu adquirir o animal e a gente veio acompanhando. Para mim, está sendo muito prazeroso, sabe, Aline? Porque o nosso objetivo é a gente estar alcançando, que era estar aqui, interagindo com o pessoal, conhecendo outras pessoas. O Lance Rural transmite a prova ao vivo. Tem mais de 9 mil acessos. Pessoal lá de Balsas, no Maranhão, de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Todo mundo acompanhando pelo Lance Rural, vendo pela internet lá e mandando mensagem no WhatsApp aqui. Mesmo com a transmissão, o público lota arquibancada de esteio. Isto é sinal da aceitação e a presença deles é a afirmação de que estamos no caminho certo. Para a turma da Estância Liberdade, a prova serve de laboratório. A gente tem todas as anotações ali do catálogo passado, com o que foi bom de andar duro, o que foi bom de figura, o temperamento. Isto dá um norte, assim, de uma maneira bastante significativa. Muitos animais aqui têm condições de participar de futuras provas, de todas as modalidades das provas da raça crioula, até o freio de ouro. Por falar em freio de ouro, Milton Castro, o maior ganhador de todos os tempos, hoje assume o posto de jurado. Um compromisso muito grande também aqui julgar, porque a gente sabe o trabalho que é condicionar um cavalo para chegar aqui. A gente analisa os cavalos bem domados, de boca fechada, que agarram bem o freio, que tenham a facilidade de movimento lateral. Volmir vem na frente com o R.E. Hidalgo, cavalo domado por Luiz Fagundes. É muito gratificante, não só para mim, como tem os outros guris que domam em casa. Para a gente é o nosso prêmio. Muita gente não lembra do domador, mas se tu não tiver um bom domador, tu não vai ter um bom cavalo. Estamos na reta final. Não é à toa a ansiedade deste casal que veio do Rio de Janeiro. Andréia não sabe se rir, se chora, nervos à flor da pele. Emociona quando a prova termina e vê que deu tudo certo? Ah, muito. Muito. Volmir Guimarães e R.E. Impecável Segundo garantem o terceiro lugar. Em segundo, Carlos Raskina e R.E. Indiscreta. A vitória mais uma vez vai para Volmir, montando R.E. Hidalgo, um filho de Suprema Tropelo. Muito bom, estou feliz, quero agradecer ao domador e ao proprietário dos cavalos que confiaram no meu trabalho. Então, graças a Deus, saímos aí com bons resultados. Foi um ano excepcional para mim, para a minha cabanha, em termos de resultado funcional. Então, a gente fica feliz, porque são escolhas. Estou muito realizado, feliz, com o desfecho desta prova. Tenho certeza que teremos animais comprados no leilão Potos da Liberdade, correndo a final do Freio de Ouro.